Uma missãozinha Temos uma missão aqui Eivor, tem algo sobre esta árvore importante para você? É as árvores. Meu pai disse que ele iria voltar para casa antes de tudo iria a terra. E agora, apenas uma resta. E ainda não volta? É seis meses. Seis meses que ele foi para o Lincoln em busca de trabalho. Eu gostaria que ele permaneça. Just uma semana mais. Ele estava tão seguro que as árvores não iria, mas nós poderíamos tentar. Acredito que seu pai vai voltar. Complicado. Sim, eu vou fazer o que você disse. Meu pai quer o mesmo. Obrigado, Eivor. Talvez... Talvez eu vou esperar um pouco mais. Até que as árvores começam a brar. Ou... Sim, um pouco mais. O que? O que? Não, 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 não! Você... Eu acho que é isso então. Continua com a sua vida, May. Tudo vai estar bem. E aí galera do canal Forgotam Infine's Games. Eu sou Roberto Silva. Peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando o nosso conteúdo. Esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos. Espero que tenham gostado aí galera Forgotam Infine's Games, o canal de jogos da nova geração. E aí